Para a folha, você continua trabalhando com agulha de 1 milímetro e fio simples. Inicie com um cordão de 15 correntes. A última deverá ser presa a primeira com um ponto baixíssimo e você obterá um arco. Faça uma corrente e trabalhe ao redor do arco. Dois pontos baixos. Então, você vê o primeiro e agora você vê o segundo. Lace, trabalhe dois meio pontos. Então, o primeiro e agora o segundo. Lace e na continuidade, faça dez pontos altos. Então, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro ponto alto, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, o oitavo ponto alto, o nono, e agora sim. O décimo ponto alto. Faça uma corrente e, olha, sempre verifique se você tem espaço para trabalhar do outro lado, porque você pode puxar desta forma, olha lá, para que você tenha espaço para continuar os pontos do outro lado, tá bom? Novamente, eu executo dez pontos altos. Então, eu inicio aqui. O primeiro. Aqui. O segundo. O terceiro. O quarto ponto alto. O quinto. O quinto. O sexto. O sétimo. Aqui. Agora, o oitavo. O nono ponto alto. E, para finalizar, o décimo ponto alto. Lace e execute novamente dois meio pontos. Então, o primeiro. E aqui o segundo. E dois pontos baixos. Então, o primeiro. E agora, o segundo ponto baixo. Localize o primeiro ponto baixo executado lá no início, do outro lado. Passe uma laçada por dentro dele e arremate. É o ponto baixíssimo para encerrar esta carreira. Faça uma corrente. E para cada ponto que você executou, então, para cada ponto baixo, para cada meio ponto, para cada ponto alto, você novamente executará um ponto baixo, um meio ponto, um ponto alto. Porém, você vai executar desta forma, até o quinto ponto alto. Então, aqui você vai acompanhando comigo. O ponto baixo. Os meio pontos altos. Agora, os pontos altos. Então, você vê o primeiro. Você vê o primeiro. Você vê o segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. No quinto ponto alto, você fará uma corrente e, sobre o mesmo ponto, um novo ponto alto. Continue trabalhando um ponto para cada ponto à sua frente, até você alcançar a corrente aonde nós executamos a virada. Porque foram executados dez pontos altos de um lado e dez do outro. E entre eles, no meio deles, nós executamos uma corrente. Então, nós continuamos executando um ponto para cada ponto, até alcançarmos, olha lá, a corrente. Aqui, você vai passar a agulha pela corrente, pelo espaço da corrente, e você vai executar três pontos altos. Então, você acompanha aqui, olha, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, e agora, o terceiro ponto alto. Volte a trabalhar um ponto alto para cada ponto, até o quinto. Então, nós temos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. No quinto, novamente, você executa uma corrente e outro ponto alto no mesmo ponto de base. E volta a trabalhar um ponto para cada ponto que você tem à sua frente. O que é ponto alto, você executa ponto alto. E o que é meio ponto ou ponto baixo, você executa meio ponto ou ponto baixo. Tudo bem, pessoal? Olha lá, quase chegando, então, ao final. Você vai acompanhando aqui os momentos finais desta carreira, que é a penúltima. Chegando ao final, localiza o primeiro ponto baixo que você fez, puxa a laçada e arremata, porque é ponto baixíssimo. Faça uma corrente, e agora é assim, para cada ponto de base, é um ponto baixo que você fará. Não importa se é ponto baixo, não importa se é meio ponto, não importa se é ponto alto. O que importa é que você execute um ponto para cada ponto de base. Neste momento, nós estamos executando a última carreira, que é a carreira que vai deixar esta nossa folha erguida, em pezinha. Vai haver um relevo aqui. Então, é esta carreira de pontos baixos que vai trazer esta ideia na nossa execução. Então, aqui você vai acompanhando que eu vou executando um ponto baixo para cada ponto à minha frente. Olha lá. E você já vai vendo que ela vai dando uma encurvada para dentro, né? Quer dizer, é como se eu precisasse de mais pontos para mantê-la plana. Mas não é o nosso intuito. O nosso intuito é que ela realmente fique encurvada. Dentro, aliás, no sentido de dentro, né? Para trazer a ideia de relevo mesmo. Então, pontos baixos, no que é a última carreira da nossa folha, vão trazer esta ideia. Mais uma vez, quase chegando ao final, aonde, novamente, você vai localizar o primeiro ponto baixo e, com um ponto baixíssimo, você vai encerrar a carreira. Alargue, cortamos aqui o fio, fazemos aqui o nó, passamos o fio de um lado para o outro algumas vezes. Se você quiser passar o fio mais vezes do que eu aqui, do que você vê eu fazer aqui, tudo bem, tá? Pode passar, vai passando o fio até ele chegar no final, por exemplo. E aí, é que você faz o acabamento. Isso realmente fica muito a seu critério. A única coisa que você precisa se atentar é que, independente de quantas voltas você dê no fio, o acabamento fica na parte de trás, tá bom? Então, pegando aqui a nossa cola, nós vamos pegar o motivo, vamos erguer o fio, sempre para o lado oposto, não é? Da execução, e a gente coloca aqui um pinguinho de cola, olha lá. Coloca o fio sobre o pinguinho e vamos aguardar secar por cinco minutinhos, para que nós possamos, então, fazer o corte e dar o acabamento perfeito. Bom, agora, nós precisamos falar da disposição dos motivos. E, é claro, renovando e relembrando, a quantidade de motivos vai depender do tamanho desse barrado. Então, é totalmente personalizável. É você quem vai decidir quantas flores, quantas folhas ou quantas bolotinhas destas, ok? Uma vez que você tenha todos os motivos, que você já tenha uma ideia do que você deseja fazer para dispor, O que você deve fazer é pegar os seus alfinetes, então, eu aqui já venho com o meu, e prender os motivos do avesso. Então, você vai virar do lado do avesso e você vai prender com o alfinete. Então, aqui, você vai acompanhando, que eu estou prendendo aqui um, olha lá, tá? E assim, você vai fazendo com todos os motivos, na posição que você deseje que o motivo fique após ter sido unido pelas redes. Olha lá, a gente prendendo, tá? Inclusive, as bolotinhas são presas do avesso, tá? Então, você vem aqui e prende as bolotinhas, deixa elas assim, ó, presas, tá? Do avesso, ok? Minha gente, uma vez que você tenha totalmente disposto os seus motivos, aí nós podemos começar a pensar em executar as redes. Porém, antes de nós executarmos as redes, nós vamos parar um pouquinho esta parte, esta etapa da execução, e nós vamos falar do caseado no nosso pano. Então, vou deixar aqui, e olhem só, nós precisamos nos preocupar em fazer todo o contorno que vai ser feito aqui no nosso pano de pratos, o guardanapo, o pano de copa, para depois, já com o barrado e a rede prontas, quer dizer, aqui já estará tudo a quem, trazermos o barrado para a base do nosso trabalho, tá ok? Vamos falar, então, desta etapa. Tchau. 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 Tchau.